Me abastece do que eu te espero, mas você não vê Tentos sonhos no meu peito, mas você não vê Chegará o momento, chegará a hora Que meu coração anda voando te dizer Eu quero você 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 Tantas vezes te chamando e você não responde Eu queria ser a noite em que você se esconde Chegará o momento, chegará a hora Chegará a hora que meu coração anda voando te dizer Eu quero você 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 Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você